Olá, olá meus amores, tudo bem? Mais uma simpatia de extrema importância aqui pra vocês. Essa simpatia é uma simpatia que com toda certeza vai ajudar muita gente, tá? Você que precisa vender um imóvel, precisa vender uma casa, precisa vender um terreno, precisa vender um sítio, uma fazenda, um apartamento, não importa. Você precisa vender isso de maneira rápida. O que você vai fazer? Então vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Essa simpatia pode ser feita qualquer dia, qualquer lua, tá? E o que você precisa pra fazer essa simpatia além da tua fé? Você vai precisar aqui o material álcool, cravo da índia, deixa até aqui meu cravinho da índia, cravo da índia, só três, tá? Água e canela em pau. E uma caneta ou piloto pra estar escrevendo, tá bom? Vou te ensinar como é que vai funcionar. Você vai pegar aqui o pau de canela e você vai escrever o que você quer vender. A casa? Você vai escrever casa. Quer vender um apartamento? Vai escrever apartamento. E embaixo você vai escrever o valor que você quer vender. Vai colocar o valor que você quer vender. Beleza. E agora, você vai pegar um pouco de água, pode ser água de torneira, e você vai colocar um pouco de álcool. Colocou, colocou um pouco de álcool. Perfeito. Deixa eu tirar até esse álcool daqui, gente, por causa da minha vela. Pensou? E aí você vai acrescentar o pau de canela, três cravos da índia, já tinha os três cravos da índia aqui. Então, você acrescentou o álcool, os três cravos da índia e a canela. O que é que você vai fazer agora? Você vai mentalizar o seguinte. Você vai falar o seguinte. Eu, com as forças da água, do álcool, do cravo e da canela, abro caminhos para a venda da minha... Aí você fala casa, apartamento, né? O que você for vender. Que apareça o comprador ideal de forma imediata. Fez isso? Você vai deixar isso aqui dormir fora da tua casa no relento. Se você fizer durante o dia, você vai deixar lá. Ah, é a luz do sol? Não tem problema. É a luz da lua? Não tem problema. Só que tem que ser 24 horas. Mais precisamente. Deu 24 horas, você vai derramar tudo isso aqui ou num vaso de plantas sem espinhos, ou em terra, né, na natureza, ou numa grama. Se for numa planta, gente, que não tenha espinhos, ok? O copo você pode lavar e utilizar normalmente. Essa simpatia não é uma simpatia brasileira. É uma simpatia muito potente, tá? Que eu estou trazendo para vocês e que, com toda certeza, vocês vão ter resultados aí surpreendentes. Ok? Zuri, simpatia para mim não dá certo. Deixa eu só te contar uma coisa. Às vezes você está fazendo simpatia, simpatia, simpatia e não se atentou. Quer dizer, simpatia nenhuma. Um dia uma simpatia funcionou para mim, mas hoje não funciona mais. Você tem que se atentar que você pode estar no negativo. Automaticamente você, no negativo, nada funciona. Te orienta a passar por uma consulta espiritual. Então, marca com a minha equipe. Mas para você que está bem aí na fita, pode fazer aí qualquer simpatia intencionada que vai dar muito certo. Simpatia, gente, não tem fundamento de santo. Trata-se da sua energia. Então, coloca bastante energia aí para que funcione. Ok? Um beijinho de luz. Eu espero o depoimento, tá? Não vai ganhar a benção e depois... Poxa, vou voltar lá, vou dar o depoimento para fortalecer a fé dos meus irmãos que estão lá também no canal. Tá bom assim? Um beijinho aí para vocês. Deus abençoe. Um beijinho aí.